A gente não demorar demais também para começar, né? Aqui tem aí o pessoal da Defesa Civil, Letícia da Prefeitura, de Vigasparian, Marcelo também é funcionária da Prefeitura de Porto Real, o pessoal da INEA, muito bom. Eu acho que é legal, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente vai fazer a gravação e depois vai disponibilizar a palestra no YouTube, no canal do Coletê. Felipe, você começou a gravar já? Sim, estou gravando, mas aí eu vou fazendo os cortes na edição depois. Ah, tá ok, beleza. Bom, então vamos dar início hoje à nossa primeira palestra do nosso programa de capacitação do Comitê Piabanho. Então, a gente realiza a cada dois meses, em princípio, uma palestra com um tema relevante sobre recursos hídricos, sobre gestão de recursos hídricos. E todas as palestras ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Então, hoje, a gente está dando início e sequência a esse programa, começando com a palestra da Marcele, Marcele Nardelli Batista. Ela terminou o doutorado dela agora, recente, em dezembro. Então, eu tive a honra de participar da banca dela, agora já doutora, né, Marcele? E ela fez o doutorado dela no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no mesmo laboratório que eu também trabalhei. foi orientada pelo professor Ricardo Valcarcel. E já trabalhando em Areal e fazendo doutorado... Em Areal, desculpa. Em Porto Real. E fazendo doutorado junto, né, Marcele? É uma correria danada, mas é bom que depois você já conseguiu os contatos lá na prefeitura para fazer o seu trabalho lá, né? Então, fala um pouquinho, né? Se apresenta aí para o pessoal e se você quiser já colocar a sua apresentação, fique à vontade, Marcele. Obrigada, Érica. Quero agradecer o convite, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês desse assunto que eu gosto muito. Peraí que tá... O fone tá... Que eu gosto muito, né? E nessa... É uma jornada dupla que não é muito dupla, né? Porque a gente vai trabalhando e vai usando também no... Na prefeitura. E um dos grandes desafios que é justamente pegar esse conhecimento científico que a gente gerou e tentar trazê-lo para a prática. Esse é o... Eu acho que é um desafio da ciência no Brasil de forma geral, né? A gente tentar gerar essa ciência e colocar e trazer ela principalmente na parte ambiental que a gente sabe que precisa muito, né? Deixa eu tentar colocar aqui a minha apresentação. E a Marcele, ela trabalhou com as planícies de inundação que tem uma extrema importância para a gestão de recursos hídricos, né? Acho que ela vai falar um pouquinho sobre o papel dessas planícies. Mas são áreas que vêm sendo muito ocupadas, né? Muitas cidades, elas existem sobre a planície de inundação. Então, isso pode representar um impacto muito grande na gestão de inundação, né? Então, a Marcele aprofundou seus estudos nisso. Então, acho que é um tema bem relevante não só para o Comitê Piabanha, mas para outros comitês, né? Aqui do estado do Rio e em outros lugares também. Acho que é bem aplicável, né? Para outros comitês. Então, a Marcele vai ter aí 20 minutos para a sua explanação, mais ou menos. E depois a gente vai abrir para as perguntas. E aí eu peço a todo mundo que mantenha seus microfones desligados para não dar interferência. E aí, no final, quem quiser abrir o microfone, se inscrever pelo chat ou fazer a pergunta pelo próprio chat durante a apresentação para não esquecer a pergunta, pode ir fazendo, tá, gente? Fique bem à vontade. Vocês estão me vendo? Estão vendo a minha tela aí? Calma, estamos sim. A tela tá. É porque eu não estou vendo mais vocês, mas não tem problema, não. Qualquer coisa que... Qualquer problema que der, eu abro o microfone e te aviso aqui. Obrigada, Érica. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa aptidão, né, das planícias de inundação na gestão de recursos hídricos. Como a Érica disse, eu acabei de concluir o doutorado, né, agora, em dezembro. E a gente tratou desse tema, né, sobre orientação do professor Ricardo Valcarcel. E sou também, há mais de 10 anos, funcionária da Prefeitura de Porto Real. Sou analista ambiental lá. Só para a gente conceitualizar, né, o que são planícias de inundação, né? A definir mesmo. São as famosas várzeas, né? É o que a gente conhece como várzea. Aqui eu trouxe essa imagem, que é de Porto Real, onde a gente pode ver aqui uma área bem plana, né? As planícias, elas têm essa... O próprio nome já diz, né? Uma planície. Então, ela tem essa característica de ser bem plana. Mas, diferente do que parece, ela forma ambientes bem diversos. Aqui mesmo, dá para a gente perceber, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aqui no canto esquerdo da tela, uma área um pouquinho mais úmida. Esse daqui é o Rio Paraíba do Sul. Do outro lado, a gente tem o município de Patis, né? E a gente já percebe que já tem um relevo muito mais movimentado. E já uma planície bem menos extensa, né? E aqui, eu acho interessante essa foto, principalmente para ver como já começa a existir aqui no canto direito. a gente já começa a perceber uma pressão por ocupação. São áreas muito planas, então, são áreas que, teoricamente, têm um valor imobiliário maior. Então, a gente já começa a perceber que existe, sim, essa pressão. E, como a gente pode observar aqui, só a proteção da APP, se a gente tira 100 metros aqui, não sobra praticamente nada de planícias. Se a gente só tirar os 100 metros e ocupar o resto. Então, assim, só essa proteção de APP não é o suficiente para resguardar a planície de inundação, né? E as planícies, elas têm uma importância enorme, principalmente na questão da deondulação do rio. Esse gif é um gif que eu gosto muito, que é do rio Cayale, no Peru. Porque, assim, é muito interessante a gente pensar que o rio, gente, ele é vivo, sabe? Ele se movimenta, ele tem essa pulsação, né? Como tudo na natureza. É muito bonito observar isso. E aí, o rio vai tendo padrões de erosão e sedimentação e vai se movimentando. Só que isso se dá numa escala de tempo geomorfológica, né? Então, às vezes, um rio demora 100, 200 anos para fazer o que o Cayale fez em 30, né? Que foi um rio que teve, assim, um comportamento até bem atípico. Ele abandonou um meandro aqui, né? Como a gente pode ver. E a planície é justamente esse espaço que o rio precisa para ter a sua deondulação natural, né? Então, ele vai se ajustando. E quando o rio não consegue se ajustar da forma como ele precisa em algum ponto, isso acaba tendo uma consequência em outro ponto. Por exemplo, se a gente tem aqui, em algum momento desse rio, a gente confina a Cayale, a gente constrói um dique, né? lateral nele ali, que confina aquela Cayale. Então, provavelmente, essa deposição que ia ter aí vai ter em outro lugar e pode trazer muitos danos. Ou então, essa erosão pode acabar erodindo em outro canto, até que, eventualmente, vai erodir aquele dique e a construção que está em cima também vai ser prejudicada. Então, assim, é muito importante a gente dar esse espaço para o rio, mesmo que a gente não consiga observar ali mesmo essa movimentação. a gente sabe que ela realmente existe. E falando um pouco agora da relevância das planícies, por que as planícies são importantes? Por que essa inundação é tão necessária? Não só para o rio, como também para questões nossas, socioeconômicas também. As planícies, elas são totalmente dependentes dos regimes hídricos, elas precisam do rio, e o que acontece? Então, no período da cheia, quando o lençol freático fica mais cheio, ocorre, então, a laminação da cheia. A água que está na calha, ela lentamente entra para dentro da planície de inundação. Então, ela satura o solo, traz a recarga do lençol freático. Essa água, ela vai ficar retida ali enquanto a calha tiver essa vazão mais alta. já quando começa o período de estiagem e a calha, começa a vazão da calha, começa a diminuir também o rebaixamento do lençol freático, essa calha, essa água, desculpa, que está na planície de inundação, ela começa a retornar lentamente para a calha. e aí provoca, então, regularidade na vazão. A gente não tem no período de chuva uma vazão muito alta e no período de estiagem uma vazão muito baixa. A gente começa, então, a ter um reservatório natural. Começa a trazer regularização hídrica e, então, calha, lençol freático e planície formam um sistema integrado. Eles funcionam ali juntos. E isso em ambientes onde as planícies e a calha do rio estão cumprindo as suas funções hidrológicas. Existem locais, ambientes, onde o rio está totalmente desconectado do seu entorno e ele é praticamente um canal escavado. Ele não tem mais essa conexão. Quando isso acontece, como, por exemplo, aqui eu coloquei aqui nesse esquema a urbanização e a construção de diques que impedem essa comunicação, a gente tem também outras práticas, porque como são áreas que é largas, então, quando a gente precisa urbanizar ou quando a gente tem esse manejo de impedir as funções hidrológicas, o que acontece? Você tem que ter aterro, você tem que aterrar, é uma área que necessita de uma quantidade muito grande de aterro. As pessoas também, normalmente, fazem muitos canais de drenagem para justamente escoar essa água, essa água que no manejo conservacionista a gente quer que fique retida para aumentar o tempo de retenção da água na bacia, quando você quer urbanizar, quando você quer ter um outro fim na planície de inundação, você tem que construir canal de drenagem ali para que a água escoar rapidamente. Isso até ajuda e adianta no escoamento da água no período chuvoso. Já no período de estiagem, esses canais servem como refluxo, a água acaba voltando. Então, a urbanização é realmente algo que em determinadas áreas das planícias de inundação prejudica muito. Inibe totalmente, existem diversos estudos mostrando como a urbanização prejudica as planícias de inundação, como é uma área específica e que o ideal não é a gente escoar, o ideal não é a gente aterrar, o ideal é a gente conservar e a gente tentar utilizar essa habilidade de reservatório de água. Aqui eu trouxe esse gif que a gente fez, a gente fez o levantamento do lençol freático em área não urbanizada, em área urbanizada, e observamos que as áreas urbanizadas elas aumentaram a profundidade do lençol freático em mais de dois metros e meio de profundidade. e isso aí se a gente for extrapolar numa área, então cada metro quadrado de planície de inundação perdeu cerca de 2.500 litros de água que poderiam estar sendo armazenados naturalmente no período de chuva e que acabaram sendo escoados, sendo perdidos mesmo. Quando a gente começa a perceber essa questão principalmente de mudanças climáticas, onde a gente tem uma um horizonte onde as chuvas vão ser mais concentradas, a gente começa a perceber como isso pode ser prejudicial para a gente, porque a gente vai ter problema de enchente no período de chuva, são coisas concentradas e aí quando a gente tem uma área urbanizada, essa enchente ela é um prejuízo socioeconômico porque você pode ter perdas, muitas perdas econômicas, você pode inclusive chegar a ter perdas de vidas, o pessoal da defesa civil pode até falar um pouco melhor sobre isso, as enchentes são um problema muito sério e normalmente elas ocorrem em áreas que já são inundadas normalmente, só que tivemos um mau planejamento de urbanização, então são áreas ocupadas, e em contraposição no período de enchiagem a gente tem problema de seca, então a gente tem um problema de falta d'água inexorável, isso que no Brasil teoricamente seria um absurdo, que é um país com uma quantidade de água, uma habilidade de recursos hídricos enorme, mas que a gente já passou por momentos de falta de água, em enchiagens, principalmente em enchiagens muito prolongadas, e que por falta de um manejo adequado, essa água não foi corretamente aproveitada no período de chuva, então a gente tem dois problemas, o problema da enchente e o problema da falta d'água, e a planície ela vem nesse sentido de justamente reter essa água, impedindo então que essa enchente ocorra num lugar não desejado, e liberar no período onde nós teríamos a falta d'água, aqui, esse gif aqui a gente pode ver como o lençol freático essa linha tracejada é a altura da calha, e essa linha em azul seria a altura do lençol freático, então a gente pode ver aí como a urbanização ela rebaixa o lençol freático, a gente fez diversas pesquisas e temos dados quantitativos, temos, inclusive já tivemos algumas publicações em revistas internacionais, mas eu não me ative muito a trazer essa questão para vocês, eu acho que é o importante a gente entender, claro que é super importante a gente provar, a gente mensurar, mas é mais importante a gente desenvolver essa consciência para poder mudar, para poder reverter esse cenário tendencial que nós estamos observando aí, principalmente do Rio Paraíba do Sul, qual pega aí o comitê de vocês que é um rio que passa por Porto Real, é o principal rio que a gente trabalha, né, e uma coisa muito interessante nas planícias de inundação é que elas apresentam uma inundação heterogênea, nada na natureza é muito certinho e tudo padronizado como a gente até às vezes gostaria que fosse, né, então aqui eu trouxe também esse esquema para a gente entender, essa aqui seria uma planície de inundação, né, a gente tem aqui o esutório da planície e a enchente se dá, a inundação da planície ela se dá de forma remontante, ou seja, ela começa desusante e vai enchendo remontante, claro que isso se dá de uma forma heterogênea, existem áreas distantes da Calha do Rio que possuem conexão subterrânea e que tem então um enchimento muito maior, né, uma inundação muito mais frequente e quando a gente tem uma planície que não tem as suas funções hidrológicas operantes, o que que acontece? A gente tem então uma vazão amontante que chega da planície que vem da Calha, essa vazão acrescida então ali da precipitação local e da captação da própria planície de inundação, ela vai fazer com que nós tenhamos no período chuvoso uma vazão ajusante maior do que a vazão amontante, né, quando a gente tem uma planície operante, a gente vai ter então uma saturação superficial e subsuperficial das áreas, né, então a gente vai ter áreas com uma frequência de inundação muito grande, áreas com uma frequência de inundação intermediária e áreas com uma baixa frequência de inundação, porque a planície ela não enche toda, né, existem áreas e principalmente próximo ao controle litroestrutural, o controle litroestrutural ele é um, como se fosse um gargalo, né, ele é, a planície ela, ela permite ser plana, né, porque as rochas, então, elas dão espaço para essa área plana, só que chega um momento onde há um, uma, uma resistência muito grande, então você tem um gargalo ali que marca o final da planície, a partir dali, toda, toda vazão ela vai estar desconectada da, da planície, né, então, isso marca a individualidade da planície, e, então, assim, por exemplo, quando a gente trabalha igual o município de Porto Real, o município de Porto Real, ele tem 80% da área dele como planície de inundação, aí você fala assim, não, então, peraí, então, acaba o município, a gente não pode colocar nenhuma empresa, a gente não pode colocar população só nos 20% restante e acabou o município, né, a gente não tem mais como fazer mais nada, vamos só preservar, e não é bem assim, né, a gente observou que a área que realmente enche, a área que oferece esse serviço ecossistêmico mais, é, é, forte, esse serviço ecossistêmico bem, numa quantidade, numa qualidade relevante, ela é pequena, ela é pequena, então, é possível a gente identificar essas áreas, e trabalhar mais especificamente nessas áreas, né, e quando a gente tem, então, essas pequenas áreas trabalhando operantes, né, seja ela qual for, a gente tem, no período chuvoso, a vazão ajusante, ela vai ser menor do que a vazão amontante, por quê? Porque essa água vai ficar retida, né, já no período de estiagem, essa vazão ajusante, ela vai tender a crescer a partir da planície de inundação, por causa dessa frequência de saturação diferenciada, e aí a gente pode começar a pensar e começar a desenvolver técnicas de manejo que sejam pertinentes para cada área, né, essa área aqui é uma área, por exemplo, a gente viu áreas, gente, era incrível, assim, a gente ia um mês, era como se não tivesse nada, era uma área normal, era um pasto, que a maior parte da, do uso do solo em Porto Real é pastagem, né, o que por um lado é bom, porque embora a pastagem seja um uso bem antropizado, ela ainda é passível de mudança de uso do solo, né, diferente da urbanização, se você já tem ali um bairro, se você tem uma cidade, você não vai conseguir retirar aquilo, você vai ter que remanejar aquela, né, aquela área, a sua técnica para outro lugar, né, a cidade você não consegue remanejar, e assim, eram áreas que a gente ia no prazo, que você via os bois, era normal, era uma área seca, e voltava três, quatro meses depois, era água na cintura, sem brincadeira, era assim, era uma coisa que eu não acreditava que era a mesma área, sabe, porque tem uma, uma saturação muito grande em determinadas áreas, e nessas áreas, com essa saturação, a gente pode fazer algumas técnicas de manejo, em outras áreas, já não, outras áreas ficavam realmente inundadas, que são mais essas áreas próximas ao controle interstitural, ficavam inundadas o ano inteiro, era uma área que não tinha nenhum momento em que a gente não ia, e a água não ia no joelho, o mínimo que a água ia era no joelho, né, então é muito importante identificar essas áreas, identificar a identidade funcional dessas áreas, e a habilidade hidrológica que ela tem, e então fazer técnicas pertinentes, técnicas que de fato possam melhorar as funções hidrológicas das planícies, né, então seria, a gente propõe, né, essas técnicas, essas atividades de manejo técnico e de renaturalização, eu não sei vocês aí, mas eu percebo que a gente está muito congelado na questão do reflorestamento, né, eu coloquei essa imagem aqui, essa imagem é do Rio Danúbio, o Rio Danúbio é um rio que já tem, é um rio europeu, né, tem mais do que, acho que são mais de sete países, eu não me lembro direito, mas são vários países europeus por qual o Rio Danúbio passa, e é um rio que, assim, a gente já tem muitos anos de técnicas de renaturalização de rios que já acontecem no Rio Danúbio, então essa é uma figura bem ilustrativa, né, de como a gente pode renaturalizar as funções hidrológicas sem necessariamente passar pelo reflorestamento, a gente às vezes fica muito congelado no reflorestamento, o reflorestamento, ele é útil, ele é importante quando indicado, né, ele é uma técnica cara, dispendiosa, tanto é que aí o pessoal que trabalha em prefeitura sabe, quando você fala para a empresa, ah, tem que reflorestar, não sei quanto, as empresas já começam a chorar porque realmente é caro, nem o reflorestamento em si, mas também manter a manutenção do reflorestamento, né, até você poder deixar aquela área aí por si só, ela é cara, muitas vezes ela não cumpre funções, né, então se a gente às vezes não tem um cuidado ali na escolha da espécie, esse reflorestamento não cumpre a função que precisa realmente, e quando a gente tem, por exemplo, uma planície de inundação de uma calha de um rio que está deambulando, ou seja, é uma área que a gente já vê em Porto Real, a gente via isso nitidamente, uma área onde estava sofrendo uma erosão e uma outra que estava assoreando, né, a gente conseguiu perceber isso, então se é uma área que está sofrendo erosão, mesmo sendo uma APP, mesmo sendo uma beira do rio, será que fazer um reflorestamento ali vai realmente ajudar a voltar às funções hídricas, né, será que às vezes, dependendo das espécies que a gente vai colocar, pode acabar pesando o solo, pode acabar colaborando para a erosão, já numa zona de assoreamento, será que talvez ali seja o momento ainda indicado da gente colocar espécies, sendo que você tem uma área com um enchimento muito frequente, então provavelmente você vai ter uma mortalidade muito grande, então você vai ter um despêndio de energia, de adubo, de um monte de coisa, às vezes até de hidrogel para uma área que tem uma inundação absurda, né, e vai ter uma perda muito grande, né, então as técnicas de renaturalização, elas vêm justamente para a gente não sair colocando esse reflorestamento de uma forma indiscriminada, mas pensando se, qual o tipo de manejo que eu posso colocar naquela área e que vai, de fato, atender o que está sendo proposto, né, no caso, o retorno e melhorar a capacidade de reservatório natural das planícias de inundação, né, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, sempre muito útil a criação de unidade de conservação, em Porto Real nós conseguimos criar uma APA, uma APA porque é uma área muito grande, então a gente pensou também no manejo, né, se a gente criasse um parque fluvial que seria o ideal, né, a situação ideal seria o parque fluvial, mas até a gente conseguir desapropriar, a gente tente conseguir usar aquela área de fato, talvez teria uma perda muito grande já, né, até entram aí outras questões políticas, enfim, o pessoal que sabe, que trabalha em prefeitura, sabe um pouco do que eu estou falando, né, mas existem sim alguns, alguns, alguns parques fluviais que são muito bem sucedidos nesse sentido, que dão um retorno a essa importância, a saúde fluvial, né, muitas vezes aqui no Brasil a gente vira as costas para o rio, né, quando você vai construir uma casa, se a sua casa está na beira do rio, você vai fazer a sua casa das costas para o rio, né, então os parques fluviais, eles voltam então também a gente a observar melhor, né, o rio até como um elemento da paisagem, como um elemento da paisagem urbana muitas vezes, né, mas que precisa ser respeitado, que precisa ter, ser olhado, né, porque a gente também depende, né, no caso da APA, a gente, como a gente já fez o plano de manejo, então uma coisa muito legal que a gente conseguiu colocar na APA é que nessas áreas que tem essa alta taxa de inundação, a gente conseguiu colocar, então, uma alta taxa de impermeabilização, então você comprou lá o seu terreno nessa área, mas você só pode impermeabilizar o seu terreno 20%, né, então 80% do seu terreno tem que ser permeável, né, eu coloquei alta taxa de impermeabilização, não, é baixa, desculpa, é baixa taxa de impermeabilização, né, então o seu terreno ele tem que ser, 80% dele tem que ser permeável justamente para permitir essa troca hidrológica com o rio, né, aí botei algumas outras técnicas, né, que as pessoas utilizam, né, que são campos de futebol, então, que são áreas inundáveis no período de chuva, onde você tem, então, elas não são utilizadas, já no período de estiagem, quando a gente tem, né, como eu disse, é uma área que você vai, você fala, nossa, não parecia que tinha nada aqui, podem ser utilizadas para lazer, né, podem ter, N, né, tipos de uso, desde que isso tudo seja retirado e no período de chuva aquilo volte a ser um reservatório de água, né, uma outra técnica também que ajuda são os tanques de retenção, ou seja, são áreas onde a gente vai ali fazer, fazer, é literalmente um grande lago ou um grande tanque onde essa água vai ficar retida no período chuvoso, né, e aí a gente pode, então, dar um fim mais nobre para o seu entorno, né, fazer uma área de lazer, fazer um lugar de caminhada, dar esse, fora as diversas outras técnicas, né, que a gente pode usar, que também, esses são só alguns exemplos que eu trouxe, que podem, podem ser úteis, né, é, então, aqui um pouco dessa aptidão, né, na gestão de recursos hídricos, então, como eu disse, elas são reservatórias naturais, então, há um aumento em quantidade e qualidade de água, também há isso no período em que a água, ela fica retida. muitas substâncias tóxicas são retidas, né, então, a gente aumenta a qualidade de uma forma natural e de uma forma praticamente sem custo, né, adicional, aí, se você for ver o gasto que se tem, né, que as etas têm para limpar, né, para tentar deixar a água mais potável, então, isso seria uma forma de diminuir esse gasto, né, e a oferta de diversos serviços ecossistêmicos, hoje a gente não trabalha muito ainda com serviços ecossistêmicos, é uma coisa nova, mas é uma coisa que eu vejo que está crescendo muito, que me deixa muito feliz, né, hoje, às vezes, a gente fica muito atado à área vegetada, né, então, se você tem uma floresta, você tem uma área preservada, indiferente da oferta de serviços ecossistêmicos, a gente sofre um pouco isso lá em Porto Real, porque a gente tem uma área de floresta muito pequena, mas também por causa dessa questão do enchimento, né, 80% do município tem uma frequência de inundação, mesmo que ela seja pequena, mas existe, então, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de fazer uma floresta e tal, até para fins de CMS ecológico, da própria APA, mas eu vejo que isso vem crescendo muito, essa visão, a gente começar a perceber mais os serviços ecossistêmicos, e os serviços ecossistêmicos oferecidos pelas planas de inundação não são só hidrológicos, há uma diversidade de serviços ecossistêmicos ecológicos, né, e aí existem também muitos estudos dessa área, a gente, na tese, no doutorado, a gente não trabalhou com isso, a gente ficou mais nessa parte hidrológica mesmo, né, mas tem aumento da biodiversidade, é refúgio para reprodução e sobrevivência de fauna, retém matéria orgânica, então também tem retenção de substâncias tóxicas, como eu disse, a questão dos processos erosivos, que mitiga bastante, né, e isso tudo é apenas permitindo que a planície execute as funções dela, né, é usar uma habilidade que ela já tem, né, potencializar isso, e para isso a gente tem que ter também um pouco dessa mudança de consciência e conviver com inundações controladas, né, a gente tem muito isso de se é uma área que inunda, vamos escoar essa área, vamos diminuir o tempo de retenção dela na bacia o máximo possível, a gente quer escoar muito a água, a gente não fica pensando em reter essa água, e quando a gente pensa em planície de inundação e quando a gente pensa nesse reservatório, a gente tem que pensar em conviver com essas inundações controladas, né, só que quando a gente começa a planejar, não, essa área aqui é uma área que tem essa aptidão, então é uma área legal para a gente inundar, né, e essa área aqui não, essa área aqui acho que a gente já poderia sim trabalhar, só de você inundar em determinadas áreas outras que enchem já podem ter, diminuir o seu grau de inundação. Para isso, a gente precisa, claro, conhecer o ambiente, conhecer a paisagem que a gente está trabalhando, pensar em atividades, em técnicas de manejo específicas para cada, né, não dá para a gente pegar e falar, então, todas as planícies do Rio e Paraíba do Sul a gente vai fazer assim, não é assim que funciona, isso é, inclusive, é um dos dificultantes que a gente tem, né, em utilizar, porque as áreas, elas podem ter características específicas, e, mas é um modo natural, sustentável, né, uma solução holística, aí, que vem com um custo bem menor do que o de reflorestamento, depois que você coloca, depois que você constrói, por exemplo, um tanque de retenção, depois que você constrói essa área, ela, por si só, ela já pode ter essa manutenção, né, em que trabalha também a conservação da natureza e a economia verde, né, aqui eu trouxe um pouco das planícies do Rio Paraíba do Sul, né, esse aqui, são essas em azul, nessa, nesse mapa, são as planícies, a gente fez um, um trabalho em que a gente levantou essas planícies, são 77 planícies de inundação do Rio Paraíba do Sul, a gente usou o software ArqGIS e o MDS-RTM, né, que são, que é disponibilizado gratuitamente, e aí a gente levantou as características dessas planícies, área, índice de circularidade, perímetro, índice de urbanização, e para nossa surpresa, o índice de urbanização médio das planícies do Rio Paraíba do Sul é de apenas 18,9%, ou seja, a gente tem aí uma bacia numa área extremamente industrial, populosa, né, que a gente está aí no eixo Rio-São Paulo, ainda pega um pedaço de Minas, né, a bacia, e a gente tem ainda o índice de urbanização relativamente baixo, demonstrando que ainda é possível colocar em prática essas técnicas, ainda é possível nós vermos quais áreas têm aptidão, né, claro que a bacia do Rio Paraíba do Sul, o 70% dela é composta por pastagem, a gente não está aqui dizendo que esses 80% aí são lindas florestas da Mata Atlântica, não, a gente sabe que não é, mas como eu disse, a pastagem, ela é passível de mudança de uso do sol, principalmente se a gente começa, por exemplo, a trabalhar serviço, pagamento por serviço ambiental, né, a gente sabe que a maior parte das pastagens do Brasil como um todo é de baixo rendimento, então quando você começa a mudar essa matriz econômica e começa a oferecer mais pelo proprietário através do pagamento de serviço ambiental do que ele ganha ali por aquela, por aquela pequena área, porque não é uma área grande da pastagem, né, você, ele pode, em uma área com uma baixa frequência de inundação da planície, ele pode continuar com o boi dele, né, isso não impede, a gente só teria, só pegaria aquela área específica da planície que tem uma alta frequência e trabalharia naquela área específica, né, então para a nossa surpresa apenas nove planícies de inundação elas têm um alto índice de urbanização, né, e aí realmente nós temos planícies que são totalmente inviáveis, como por exemplo a gente tem a planície de volta redonda, né, onde a gente, a CSN está na planície de volta redonda, é uma planície com 96% de urbanização, planície que já não tem mais nenhuma função hidrológica e que não pode ser feito mais nada, mas a gente tem outras, como por exemplo, a própria planície de Porto Real, que tem um índice de urbanização relativamente alto de 25%, que pega também, pega na verdade, Porto Real, Coati e Resende, né, esse índice de urbanização já está no município de Resende, ou seja, está mais amontante, está numa área que não enche muito, então a gente não tem tanto impedimento dela ficar assim, então isso é uma coisa que ao mesmo tempo me deixa feliz, né, porque há ainda capacidade de 52 planícies do Rio Paraíba do Sul, das 77, 52, tem uma área relativamente grande, uma área onde é possível fazer, porque também se a gente começa a pegar planícies muito pequenas, a gente vai trabalhar áreas muito pequenas, então o aporte de água, o volume de água também vai ser muito pequeno, o ideal é a gente trabalhar, iniciar o trabalho com áreas maiores, então é possível a gente fazer isso, então a gente somando aí a área de todas as planícies do Rio Paraíba, a gente tem menos de 4% da área da bacia, menos de 4%, a gente fazendo então intervenções nessas áreas estratégicas, a gente pode ter um retorno considerável, muito mais considerável do que se a gente ficar só pensando claro que reflorestamento de encosta é importantíssimo, é um trabalho que tem que haver, é um trabalho que o reflorestamento em si, quando eu disse, quando ele é indicado, ele é maravilhoso, mas muitas vezes a gente fica mais preocupado em reflorestar encosta que dá um retorno em quantidade, em qualidade, no exultório da calha muito menor, a gente fica muito mais preocupado com isso e com um gasto muito maior financeiro, então o que a gente defende aqui é que nós olhemos com uma forma diferenciada para a planície, que nós levantemos essas planícies. Em Porto Real, a gente está fazendo esse trabalho, esse trabalho de formiguinha, que é lento, e agora, quando a gente tem, a gente está trabalhando em município, a gente tem mudança de gestão, e a gente tem que começar, mas é uma coisa que eu gosto muito, que eu vejo essa potencialidade, não só no município de Porto Real, mas no Rio Paraíba do Sul inteiro, e a todos que quiserem trabalhar com isso, comigo, ou que quiserem levar isso para os municípios ou para os cometês, eu estou aberta, eu botei aqui o meu e-mail e o meu WhatsApp, meu telefone, para os que desejarem, e acreditamos mesmo que essas ações, elas vão trazer uma resposta mensurável mesmo, em qualidade, e em quantidade de água para a gestão de recursos hídricos, tá bom? Agradeço aí todos vocês, e agora... Obrigada. Eu nem vi tempo, eu nem sei quanto tempo eu falei. Não, tudo bem, mas foi tranquilo, foi meia horinha, mas não passou muito não. A gente tenta colocar poucos slides para falar pouco, mas não consegue. Mas é assim mesmo, que o assunto é interessante, então não tem jeito. E quando é do assunto que você trabalhou, a coisa flui. Bom, então a gente abre agora para perguntas, se alguém tiver dúvidas, perguntas para a Marcele. Eu ia perguntar sobre as técnicas, você acabou falando um pouco, então eu pergunto assim, por exemplo, para outros municípios que queiram fazer esse levantamento, porque você falou assim, que não basta só ela ser plana para ela exercer suas funções hidrológicas. Então assim, que tipo de aspectos a gente deveria olhar para essas planícies para identificar as planícies que são mais importantes para fazer essa regulação hídrica? Por onde você começaria, para onde começar, fazer esse mapeamento dessas planícies? Olha, o que a gente observou em Porto Real é que existem áreas que dá assim, dá agosto, setembro e ainda você ainda, quando você pisa, ainda faz aqueles ploft, ploft de água, assim. Eu acho que, como eu disse, a gente precisa muito conhecer a área. É muito complicado a gente sair falando assim, ah, vamos, faz assim, vamos fazer uma cartilha para todas as planícies. Então assim, seria ótimo, a gente ia salvar as planícies do mundo e com certeza alguém já teria feito essa cartilha. Mas assim, observar, eu acho que o primeiro passo é observar onde está realmente enchendo, onde, olha só, tem dois meses que parou de chover e essa várzea aqui ainda está úmida. Às vezes não está com um solferático aflorante, mas ainda está úmida, porque a gente observa também que existem áreas às vezes distantes, distantes da calha ou uma área, assim, você bota quilômetros da planície que tem um canal superficial ali, um antigo leito do rio, alguma coisa que está conectando e que ainda tem água. Então, observar essas áreas, ah, já tem alguns meses que parou de chover e aqui ainda tem água. Ou seja, aqui é, talvez, por causa do manejo, não está armazenando tanto, mas se a gente começar a potencializar, se a gente começar a melhorar isso, olha, essa área aqui é uma área que tem potencial, né? Eu acho que não tem como e, assim, é muito legal a gente, eu como funcionária, eu estou falando assim, não estou julgando mesmo eu, porque eu entendo, às vezes a gente fica muito preso aos trabalhos que já temos e não são poucos e é escritório, né? Então, é importante a gente sair, a gente fazer vistoria no município, a gente andar, até para a gente poder sair desse gesso que a gente acaba se colocando, né? Por exemplo, lá em Ponto Real tem muitas vezes que realmente a empresa tem que fazer reflorestamento e tem que fazer porque na legislação ela tem que fazer e ela tem que plantar, entendeu? E eu quero até trabalhar com a clidemia, né? Trabalhar com que é uma espécie que tem um potencial muito grande para, para, né? Revegetação natural, restauração recuperação de áreas degradadas e eu não posso, sabe? Eu não posso falar para o cara, não, ao invés de você plantar vamos fazer um culero de pássaros, vamos fazer uma técnica alternativa, não pode, porque a gente muitas vezes está engessado mesmo, né? Então, para a gente começar a tentar sair desse gesso, né? Para a gente se desinjessar, a gente tem que conhecer a área que a gente está trabalhando até para poder dar sugestões assertivas, né? Não acabar dando uma sugestão que depois vai dar errado e falar, aí viu, era melhor ter plantado. Ou seja, não é um levantamento só de mapas e de escritório, né? Não tem jeito, você tem que ir e conhecer cada planície, né? É, o geoprocessamento ajuda muito, ajuda muito, mas depois do geoprocessamento você tem que ir lá ver, ah, essa área aqui é legal, vou lá dar uma olhada. A Rafaela tinha levantado a mão, você quer fazer uma pergunta, Rafa? Gostaria, sim, a Erika, com vontade. Você aguarda só um minutinho? Em Petrópolis, a cidade foi criada, planejada, dentro da planície de inundação da bacia do Alto Curso do Piabanha. Ela tem suas ruas de fundo de vale, tá? Elas são ou na margem dos rios, de um lado só ou de ambos os lados do rio. Então, nós temos muita pouca área de manobra para pensar num trabalho de renaturalização de rio. Muito complicado. cuidado. Mas, quando a gente sai do limite do primeiro distrito, do segundo distrito, a gente começa a ter pequenas áreas que poderiam ser trabalhadas. Existe um mínimo, uma área mínima para se trabalhar ou independe? Não, não existe área mínima. Principalmente, Petrópolis é uma cidade histórica, é uma cidade que realmente tem muitos anos e que mostra uma tendência normal das pessoas usarem as áreas planas, as áreas próximas ao rio. Não, não tem uma área mínima, não. Principalmente, se sofre com problema de enchente, é interessante você trabalhar a montante porque você vai reter essa água a montante. Então, você vai começar a reter ela lá. Inclusive, algumas técnicas de renaturalização são fazer diques transversais artificiais. Dependendo da área, você faz ali um dique transversal e essa área vai ser pedida. Você não conhece Petrópolis. Nós temos pouquíssimas áreas em que é possível fazer reservatórios de detenção. Não, mas eu estou dizendo bem a montante da cidade mesmo, para cima da cidade. não tenho a montante da cidade e a serra. É serra abaixo, já vira bacia, não existe o montante da cidade. O Petrópolis está bem no alto do curso. Ela tem a nascente do Piabanha. A cidade fica na nascente do Piabanha. Então, você não tem a área a montante da cidade. inclusive porque a área que vira a vertente da bacia do Piabanha para a bacia do Baía de Guanabara é só 4% do município. E mesmo essa parte é extremamente escarpada e você não consegue fazer absolutamente nada. em termos de reservatório. Mas, na bacia do próprio Piabanha, na bacia do Rio Quitandinha, que é o que mais inunda, que mais traz prejuízo para o centro histórico, os meus estudos indicam que a gente pode fazer alguns reservatórios de detenção, mas não existe a possibilidade de denaturalização do Rio em função que o Rio já foi canalizado desde a impéria. Nós temos registro de inundação desde 1850. Então, cinco anos depois que a cidade estava começando a ser estruturada, você já tem registro de enchente. Então, eu vejo que a gente tem a possibilidade, Érica, de estudar a planície de inundação a partir do terceiro distrito de Petrópolis, de Itaipava em diante, para que a gente possa fazer proposições para prevenir inundações em relação aos municípios de Jusante. Então, entre Petrópolis e Areal e São José do Vale do Rio Preto, a gente teria possibilidade de trabalhar com reservação de água, porque existe áreas de pastagem e, enfim, acho que é aí que a gente vai poder trabalhar a tese dela, da Marcele, num aspecto bastante interessante. Rafaela, existe, assim, toda uma linha de renaturalização de rios urbanos. Inclusive, em Seul, tem um rio que eu não me lembro agora o nome, mas que fizeram, não sei se vocês já viram, é um rio até bem famoso. Não, sim, mas a conta de Petrópolis dos rios são tombados, meu bem. Ah, sim, vocês estão numa situação bem difícil. Aqui é um agravante, não tem como. Não tem como, aqui nós temos vários condicionantes que nos impedem, os rios são tombados no primeiro distrito, eles pertencem à enfiteuse da família da família imperial. Então, tem todo um processo que você não pode mexer muito. Mas eu acredito que aí o conceito de reservatórios de detenção, coisas que a gente possa fazer em paralelo ao rio que não interfere, isso fora é do centro histórico, porque no centro histórico você não pode mexer, não tem como, porque não há espaço entre rio, calçadinha estreita, rua pavimentada, calçada e prédios, todos tombados. Então, nada a fazer. Olha, parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Eu fiz a minha tese sobre as inundações de Petrópolis, por isso que estou falando, então conheço bem. Nós temos muito aproveitado o seu trabalho na bacia do Piabã, e acho que o João que entrou agora na bacia do Baixo Paraíba também tem muito a aproveitar o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Estamos aí, viu, gente? Quem quiser conversar mais, ou quem quiser trocar mais, trocar ideia. Eu vou aproveitar, então, passar a palavra para o João, para ele fazer suas perguntas e considerações. O João é presidente do Comitê do Baixo Paraíba, então ele está lá na Foz, pertinho da Foz, já pegando tudo que sobra vai para lá, não é, João? Então, ele já pega o final do problema lá. Pega o maior problema na universidade. É verdade, Érica, eu agradeço a oportunidade de falar. O tema para nós é muito relevante, tá? É por isso que eu entrei na palestra, eu estava na reunião do INEA, terminei agora, por isso que eu não entrei antes, peço perdão, mas eu vim fazer um convite para você apresentar também, se puder, lá no Baixo Paraíba, essa sua tese, a sua proposta, porque nós, como a Rafaela disse, nós temos muito a aproveitar, eu não, infelizmente, não assisti a sua palestra toda, mas eu espero, vou ver no YouTube, espero vê-la lá no Baixo Paraíba do Sul, mas eu gostaria de fazer algumas considerações acerca do que a Rafaela falou, só pelo que ela falou aí eu já peguei um gancho, nós temos uma região escarpada também, que é a região de Bom Jesus, de Itabapuana, Rosal, Varissá, Itaperuna, Pádua, Miracema, e temos a região também do Macabu, que é vizinho ao Rio Dois Rios, em Friburgo, e a gente, eu fico passando ali, olhando a região de Cantagalo, que é uma região também de vales profundos, e fico me associando assim, lá no reservatório de Lages, no Rio de Janeiro, é um vale profundo, a Rafaela falou que não tem como, porque é muito vale, muito estreito, e é colado a uma serra, não tem espaço para dizer assim, fazer um reservatório, mas em Ribeirão das Lages também é uma serra, tem um reservatório imenso, Cantagalo ali talvez pudesse fazer com benefício para nós aqui, e a gente, mas eu gostaria de destacar de que a reservação de água hoje, seja pequenos barragens, barraginhas, ou grandes reservatórios, ou até reservatórios pulmão de amortecimento de cheias, eu acho que tem que estar no nosso escopo do plano de trabalho, a gente pode perder a água da chuva, por exemplo, o Júlio Cicó, que é do comitê Preto Paraibuna, ele já tem vários reservatórios, reservação de água lá para consumo, é muito usada, e é uma região também escarpada, eles encontraram vários e regiões para se fazer isso, a montância das cidades, acredito, e a gente precisa também encontrar tanto no Rio de Paraibuna, quanto no Palma Muriaé, quanto na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, áreas pequenas ou grandes Muriaé, nós precisamos fazer um amortecimento de cheias no Rio Muriaé, porque a Carangola, o Carangola, o próprio Rio Muriaé, ele inunda as cidades com muita força, com muita violência, causando mortes e danos econômicos, essa água vem para nós também, inunda a bachada toda aqui na Foz, então a gente precisa sim fazer um trabalho nesse sentido, então como a Rafaela disse, eu acho que esse acontecimento de cheias, esse pulmão e esses reservatórios pequenos ou grandes para guardar água de chuva, a gente precisa estruturar isso, fazer projetos, propor ações de gestão nesse sentido, e aproveitar trabalhos como o seu, para nós já darmos a nossa minuta, o nosso termo de referência, dar um corpo a ela, junto com o seu trabalho, e também propor aos governos, a políticas públicas, e sozinhos não vão fazer isso, além do mais, ele é, como é que é, porque extrapola os limites até estaduais da nossa bacia, do próprio Baixo Paraíba do Sul, nós dependemos dos rios Combo, Muriaé de Minas Gerais, então, além do Paraíba, então a gente precisa sim usar esse trabalho, explorar melhor esse resultado desse seu trabalho, eu espero, e faço convite, que você possa apresentar também aqui no Baixo Paraíba do Sul, e agradeço a oportunidade e por ter venido pela sua apresentação, obrigado. com certeza, eu deixei meu número aí, meu e-mail também, só vou fazer um contato, se quiser pode pegar com a Érica, será um prazer. Faço o contato dela, João, e eu não sei se você pegou, João, esse, né, que eu acho muito interessante esse dado, de que 4% da área da bacia, né, são planícies, que é isso, Marcele, que é menos de 4%, menos de 4%, então, assim, é um pedaço muito pequeno para se investir, se ter um retorno grande, né, então, assim, uma coisa realmente para nós, que estamos aí no fronte da gestão, é pensarmos, né, e realmente atuarmos nesse aspecto, de preservar essas planícies, e fazer com que elas funcionem como reguladoras de água, né, porque elas têm um papel fantástico, e isso só na Calha do Paraíba, e aí, quando a gente vai para as afluências, a gente pode ter, né, as outras planícies atuando também, aí, né, nessa função. É, deixa eu olhar o chat, se tem mais alguma pergunta aqui, acho que não, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, uma pergunta? Não, ninguém? Bom, é, então, a gente agradece a Marcele, né, eu que agradeço, a apresentação, é sempre muito bom, né, ver os trabalhos, né, do LMBH, aí, né, se perpetuando, então, é, reforço aqui, que depois a palestra vai ficar disponível, no YouTube, no nosso canal do YouTube, a partir de semana que vem já estará lá, e, foi um prazer recebê-la aqui, Marcele, e a gente espera poder aproveitar esse seu estudo, a gente, ontem mesmo, a gente estava conversando, porque o Piabanha é um dos poucos, acho que o único Rio do Estado, que tem toda a sua faixa marginal de proteção delimitada, já, então, a gente precisa agora, né, efetivar isso com ações de proteção, e de gestão, né, dessas áreas, e, com certeza, com o seu trabalho, a gente pode, né, unir o seu trabalho a essa discussão que a gente estava tendo, para tentar, né, melhorar a gestão dessas áreas de APP, dessas áreas, né, de planície de inundação, então, muito obrigada, Marcele, deixei para você fazer as considerações finais. Não, eu que agradeço, gente, muito obrigada, e, assim, é uma coisa que eu acho muito importante, que os comitês vêm, né, com isso, é da gente tentar unir, não ficar cada um no seu município, ou cada um no seu comitê, porque a bacia é uma só, né, a gente dividiu ela para facilitar, mas a gente tem que pensar nela toda, com certeza, o manejo que a gente tem aqui, o João sente lá, vocês também sentem aí, né, e da gente tentar fazer um trabalho mais completo possível, tentar abranger aí o máximo de pessoas, possíveis para a gente tentar fazer um trabalho bem relevante no sentido de preservação mesmo, de mudança de consciência, né, dos rios, né, que a gente precisa mudar um pouco esse olhar e ter um olhar mais especial, tá, então, qualquer coisa, volta a dizer, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, Marcele, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, presentes, espero, né, que vocês usem esse conhecimento na área de vocês, e, né, estamos em fevereiro, em abril teremos nossa próxima palestra, né, então, fiquem atentos aí à nossa programação, nosso site, que a gente vai estar divulgando, né, as próximas capacitações, então, obrigada a todos, foi um prazer, e até a próxima. Obrigada. Obrigada.